Música Alô internet, tudo beleza pessoal? Estou agora aqui editando vídeo da minha viagem que eu fiz de Porto Alegre a Florianópolis e eu queria fazer um comentário, falar um pouquinho mal da Rayabusa É, se eu for falar bem, todo mundo sabe que eu sou entusiasta, eu adoro a moto eu vou fazer uma lista aqui que vai perder a conta mas como qualquer moto, a Rayabusa também tem seus pontos críticos, seus pontos crônicos também de falhas e como qualquer moto, não é perfeita um deles que eu percebi agora na viagem, foi com questão a luminosidade, a amplitude do farol eu saí era 5 da madrugada, ainda estava escuro e eu peguei um trecho de mais ou menos uma hora, uma hora e pouquinho de madrugada bem escuro, apesar da rodovia ser pedagiada, uma rodovia muito boa nesse trecho que eu peguei foi um pouquinho sofrido, porque a gente fica com receio de ter alguma coisa na frente e talvez não dá tempo de desviar eu digo isso porque o farol da Rayabusa G1 e G2 ele tem um alcance muito curto, mais ou menos 5, 6 metros contando da moto, ele não tem uma amplitude mesmo no farol alto então, quando o normal é mais ou menos 20 a 30 metros para te dar aquela segurança de tu poder ter tempo de desviar se tu encontrar, como eu falei, um bicho morto na frente ou um buraco, ou até mesmo aqueles pedaços de pneu de caminhão quando aquilo arrebenta, aquilo solta, fica aquela lagarta no chão que a gente chama e aquilo pode impactar a roda da frente, pode dar uma coisa bem séria então, queria mostrar para vocês, eu estou editando o vídeo segue aí, acompanha vocês vão perceber que o farol não ilumina nada, é bem ruim se vocês já fizeram alguma solução na moto de vocês comenta eu acredito que quem tem Rayabusa e conhece vai entender o que eu estou falando e quem está pensando em comprar a moto e ainda não conhece vai ser bacana assistir o vídeo não que isso seja um ponto crítico, impeditivo de comprar a moto de, ah, não vou comprar a moto porque o farol é ruim não, nada a ver até porque eu confesso que praticamente nunca faço viagens à noite agora, nesse momento eu fiz para poder chegar cedo cedo no destino, sair de madrugada ainda escuro mas não costumo viajar à noite acompanha o vídeo aí, segue vê como é que foi e se tiver comentário, se já resolveu essa questão na tua moto comenta aqui, deixa nos comentários para daí a turma também poder fazer o mesmo até mais, acompanhe, segue o vídeo então, como dá para ver o alcance do farol na Rayabusa fica limitado a uma distância bem curta eu diria 5 a 6 metros à frente da moto e também não é muito aberto não tem amplitude que a gente chama então, isso é bastante comum e é uma queixa que todos os proprietários de Rayabusa seja G1 ou G2 a gente vê que o farol não tem um alcance maior dificulta um pouco a visão daquilo que está mais distante não, eu não tenho passagem rápido pelo pedágio então é aquela coisa tem que parar, carteira tirar dinheiro do bolso é um saco quem é que concorda aí? é ruim, né? depois de mais ou menos uma hora uma hora e pouquinho eu comecei a ver já os sinais do dia nascendo na frente tinha um morro então não dava para ver exatamente ainda o sol mas eu sabia que logo em seguida eu já ia cruzar aquele morro pelo lado e ia conseguir ver o nascer do dia bem na minha frente estava ficando bem legal esse momento do dia a câmera não conseguiu captar muito bem o que o olho, na verdade, estava vendo mas é muito bonito fiquei bastante feliz com essa parte da viagem e aí Se inscreva no canal Olha só esse dia lindo aqui começando Vai dizer que não está bonito isso aí Se inscreva no canal